Por exemplo, quando eu e o Kleber fizemos a animação do Felipe Neto com o Papai Noel, que é Malacó e o garoto espertinho, essa animação é maravilhosa, né? Então, quando a gente fez essa animação, eu sabia que eu corri o risco. E eu fui processar, a juíza da primeira instância chegou e falou assim, olha, não tem nada demais essa animação, vocês são uns idiotos por entrar nesse mérito. E aí o Felipe Neto recorreu e na segunda turma dois juízes falaram, não, ele foi ofendido na sua honra. Tem um vídeo no canal falando disso daí, é muito engraçado. E um dos juízes divergiu, vale, os dois desembargadores ali, e eu fui condenado a pagar por danos psicológicos ao Felipe Neto, acho que a 20 mil, 30 mil, qualquer coisa do tipo. A justiça do Rio de Janeiro. Eu não acredito que a justiça foi feita. Mas nós vivemos em uma sociedade onde algumas coisas você tem que respeitar, uma decisão judicial, por mais que seja num estado como o Rio de Janeiro, e eu não concordo com essa decisão judicial, você tem que respeitar. Então eu falei, calma, espertinha. Ah, mas que delícia, você vai ter que me pagar os 20 mil xin. Eu não acredito, mas me pague... E ele no Twitter, ele no Twitter. Mas me pague cada centavo, centavo. Eu falei, meu irmão, fique tranquilo aí, eu vou pagar. Eu nunca devia um real na minha vida, não. Eu pago, né? Mas que foi maravilhoso aquela animação do Papai Noel, que foi uma obra de arte. Mas, Ronaldo, você não acha um pouco preocupante? Tipo, eu entendo que está na lei o crime contra a honra. Mas, por exemplo, essa lei eu acho um pouco preocupante. Eu acho também. Porque a honra não é algo completamente subjetivo? Eu acho também, cara. Mas é por isso que você tem um sistema legal. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, olha, cara, todos os processos eu ganho. Quando eu chegar lá no Rio de Janeiro é engraçado o negócio. Muda. Lá eu perdi o do Jean Wyllys, do Tico Santa Cruz e do Felipe Neto. Engraçado, a justiça do Rio de Janeiro é sempre um exemplo.